Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Droga, droga, droga. Ah, nossa. Bugou na nuca dele e pegou só só de 700 de dólar. Só que pior spot que tem pra fazer. Ah, vai 2500, velho. Ah, demorei a chegar, nem vi. Aqueles 4k eu nem segurava no titã, cara. Eu tava no toco lá e aí... É, mas eu também fiz um 2k assim. Ai, droga. Mas eu gosto de fazer flykill. Tipo, pegar os caras... Assim, não precisa ser flykill, mas tipo, por exemplo, você tá voando e pegar casualmente o cara sem nem colocar a cordinha, né? Sei. Melhor coisa. Tá fazendo umas paradas doidas aqui, mas não vai dar não. Tô muito destreinado aqui. Ô, louco. Ah. Tô só morrendo. Pior que a gente, sem jogar, a gente nem fica tão ruim assim, sem prática. Nossa, matava 50, não morria. Parece que ativa o Stink da gente. Acerta um direito. As crianças jogando. É. Ah, não. Esse guest não vai pegar. Eu vou pegar. Aí. Mas eu queria só ficar. Ah, mesmo. Só que tem alguém. Ah, mano, eu odeio quando você tá indo de boa debaixo de uma árvore. Aquele chãozinho que desliza. Ah, entendi. A textura. Entendi. Toda debaixo de boa. É. Era bonito. Tô ligado, piranha. Ah, roxa. Você me tirou agora. Eu ia fazer 4k no titã. Fez aí 3.900. Tirar um k aqui só de zoa. Só pra não perder tempo aqui. Um k só de zoa, meu. Ah, mas aí tá de trollation comigo. Droga. E só morde aí, titã. Às vezes quando o titã se mexe pra morder, cara, é muito mais fácil de dar dano. É. Parece que ele dá aquela mordida e ele abaixa a nuca um pouquinho. Aí eu acho que fica mais fácil. E o T fica mais rápido. Num segundinho. Você já anda 17, caraca. E lá tá jogando com força. Ah, mas vem 4 de cada vez só? Ah, é mesmo. Que burro. Ô, louco, mano. Deu um trem no sol maluco agora aqui. Ah, trem no sol. Ah, sério isso? Peirinho, você roubou meu titã. Ué, cara, foi mó. Sabe aí, não, que eu tava tentando matar. Matar o bichinho, não sabia não. É, tá meia hora girando ali. Não no titã, mas em volta dele. Droga. Nossa. Tinha uma fininha do... Ah, Taylor se girou o titã? Ah, não. Ele desgirou. Tô acolhendo pra ele. Ah, dei uma carada no pescoço dele. Tenta pegar aqueles ali da frente. Tentar, né? Ah, não, eu vou piranhar agora. Droga, acho que vai derrotar. Eu tô muito alto. Ai, ai, eu vou bater. Ai. E agora que eu vou fazer? Que que eu vou fazer? Eu acho que vai dar certo. Deu. Mano, como eu tô ruim. Bora lá, bora lá. Ó, eu errei a cordinha. Meu Deus, velho. Que competência. Ué, acho que eu bati alguma coisa. Ou eu bati alguma coisa e a câmera não pegou. Ah, Roxas, aí você trolou, mano. Caga. Tá tocando os amigos, sacanagem. Aí é que tá. Ele não te considera seu amigo, né? Não vai ser por isso. Ah, é? Na hora que eu tomar o kickzão aí, também eu tô vendo aí. Pois é, né? Só uma chance agora, cara. Ah, ué, não. Ele bateu na nuca dele e me segurou. Pode matar. Se eu tiver dando massa, é. Eu ia conseguir, mas... Sai evoluindo agora uma piranha. Agora deu ruim. Só eu mato. Bem de zoeira mesmo, assim. Vou trocar de mapa. Levi... Um skin. Tu tá usando Levi com skin? Na maca. Na maca? Vai ficar legal, cara. Quero ver. Ah, eu te tô sem careca. Matei um. Ô, louco. Os bichos explode? Eu vi um raiozinho agora. Os explode, é? Acho que é, cara. Quando você matou, tenta aparecer aquele raiozinho. Quando o cara se transforma. Tentar matar esse bichinho aqui. Ah lá, o item chegando aqui. Vamos testar aí, então. Você roubou. Ah, eu raio mesmo. Querendo que eu morro, né? Ah, eu achei só skin. E mata a piranha. Eu não sei. Eu tô com um alcance bem curto. Acho que é só pra enfeitar. Eu acho, né? Ih. Ah, o item. Não tem vilão. 380 de dano agora. Tô muito em cima aqui das casas. Tem que baixar um pouquinho. Aí eu adei um caco. Esse aqui do desí. Foi? Que massa. Quase que eu morri agora. Nunca tinha feito isso. Eu acho. Tá muito em cima. Ah não, eu vi sim. Dá uma caco. Será que vai dar? Não vai dar certo não. Eu saí quicando agora. Igual um pinball. Não matei ninguém nesse mapa aqui, cara. Perdi o tempo das cordinhas. Fiquei arrastando no chão agora. Agora vai, agora vai. Ah, eu dei 900. Ia roubar bem nada na cozinha. Mais ou menos. Pena pros tiranhagem. Pois é. Droga. Que só. Me banirou. Ué, banirou você? Por quê? Ué? Tem banirou também. Isso aí. Bora pro outro mapa então. Nossa. O cara cegou o cara e eu passei ele a facosa. O outro tava voando igual uma piranha. Pior que no The City eu não tô jogando móvel. Ah, eu acho que é a moto que o cara tá usando aqui pra explodir. É, o nome dos bichos parece diferente. É pra eu saber qual é qual. Sim. Ó, quem vai ser o primeiro a matar. O bicho vai dar lá. Ó, um crawler, mano. Um crawler aqui. Crawler? Aqui, 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 ó. Vou tentar matar ele aqui. O outro. O outro. O outro. O outro. Não matei. Tão parado. Ué. Será que bugou o mapa? Não tá matando ninguém. Não tô conseguindo matar. Ó o vibrante. Ah, eu já matei três titãs. Na minha conta aqui, nenhum morreu. Acho que alguém usou uns award aqui. Agora voltou. Vamos testar agora. Agora acho que eu não vou ver. Acho que eles estão se movimentando agora no mapa. Aí, ó. Agora tá morrendo. Então vai. Vamos tentar pegar esse bicho aqui. Aí, aí. Tentar fazer uma facinha aqui. Ó. Mesmo travando, ainda consegui pegar aqui. Vamos lá. Vamos ver se... Acho que não vai dar não. Tô rodando demais. Deu não. Facilinho. Tava descobrindo flykill de novo. Olha o titã caindo do céu. Dropando. Nossa, tem muito titã. Tem 30. Oh, louco. Chegando mais. Tá o cara usando mod aí. Droga. Droga. Tá morrendo. Eu dei bola tendo esse espírito lá. Nossa, mas tá divertido isso aqui. Fazia tempo que a gente se divertia jogando isso aqui. Pô. Você passa a facada assim, é capaz de acertar um. Tá cagada. Tá cagada. Ele tá com as que eu nem vi. Eu vi ele, tipo, fatiando o titã. Igual um Beyblade? É. A Beyblade. Eu quero matar. Eu quero matar. Mas que... Que saco. A filha da mãe vai matar esse bosta agora. Se o bicho bater aqui. Nossa, agora é o momento concentration, ó. Vou até pôr... Vou concentrar. Vou concentrar. Vou matar aqui. Só de ruim. A droga tá pegando os bichos aqui. Batei a cara no muro. Vai, carona aí. Cadê, cadê? Não, ele vai me matar. Tu vai morrer. Tu vai morrer. Ó o louco. Oxi. Morra. Não, não toca. Foi um ataque psíquico. Matou. Sai, que eu não, Damage. Aquilo ali é meu, Atela. Qual? Tem uns 50 no mapa? É o que tinha. Ele tava logo do lado do spawn. Ah, droga. Tenta pegar uma velocidade marota e tenta fazer alguma façanha. Acho que eu não vou conseguir, não. Tentar pegar esse... Nossa, tamo matando bem normalzinho. Tô muito alto. Vou ter que baixar um pouquinho. Droga. Fogo que é trovão? Aham. Tô vendo o dia inteiro, hein. Por que tá chovendo também? Tô com um vídeo novo. Não dá pra ouvir. Não tem problema. Ah, quando tira o teleporte, daí é problema. Ixi, a sala tá sem comando. Aham, é porque trocou o host. E o cara, acho que é... Ah, ele é do... É nóis. Tem um monte aí. Não sei o que ele tá fazendo. Então, galerinha, obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Só Deus sabe quando. E... Falou. E aí, tá aqui. E aí, tá aqui.